Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Tô aqui tomando meu café. Mais um dia que se inicia. E hoje tá frio, mas sem solzinho. Aí eu vou mostrar depois pra vocês como é que tá o tempo lá fora. Então, meu cafezinho, ó. Então, eu vou pegar o solzinho lá na rua, só que eu tenho que fazer lá hoje. Ó o solzinho lá atrás de mim, ó. Coisa boa. Tá frio, mas pelo menos tem sol. Né? Mas é um ponto positivo. E vocês, já tão tomando café? Já tomaram café? Tão almoçando? O que vocês tão fazendo aí? Diz aí pra mim. Um bom dia pra vocês.